Oi gente! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito pedido e que eu tenho certeza que vocês vão me agradecer depois que passar esse vídeo Que é o meu top 10 cantores cristãos internacionais Em décimo lugar eu descobri essa cantora chamada Lauren Daigle E eu gostei muito da vibe dela, gostei muito do estilo que ela canta E aí eu escolhi a música Trust in You pra mostrar pra vocês Então, toca aí! E em nono lugar é um cantor que eu já escutava, que eu acho maravilhoso, eu achei ele uma bênção Que é o Michael W. Smith E é ele que é o compositor e canta uma das músicas mais lindas que a gente conhece, Agnes Day São maravilhosas as músicas dele e eu resolvi mostrar pra vocês Em oitavo lugar é uma cantora que, meu, ela é power, sério, aquela lá que já chega Quebrando tudo, sabe? Que é a passora Kim Burrell E eu escolhi pra vocês a música Because He Lives Que é maravilhosa, muitos de vocês já conhecem em português E se você gosta de cantores com essa voz mais forte, com essa pegada mais pá Indico a passora Kim Burrell pra vocês Em sétimo lugar eu coloquei um cantor que a gente também canta muitas músicas dele aqui em português Eu não sei pronunciar o nome dele direito, acho que é o Jeremy Bowser Alguma coisa assim Ele tem aquele estilo bem adoração, aquela pegada bem mais calma Aquela pegada mais você e Deus ali, sabe? E eu escolhi a música Meu Coração é Teu My Heart is Yours E eu amo essa música Em sexto lugar eu selecionei um dos meus cantores favoritos no mundo assim Que é o Jason Lee Jones Ele... mano Eu o vi ministrando pessoalmente ano passado Na conferência profética que teve em dezembro E meu, o cara é cheio de Deus, é muito benção Ele já ministrou com vários cantores aqui do Brasil Com a Laura Solgueles, com o Zahraiz Com bastante cantores, ele é muito benção E eu vou indicar pra vocês a música Som do Despertar Que ele cantou em português, ó, já é uma coisa assim Ele canta várias músicas em português, cantou Tu És Bom, Kill Leão Ruja É mais aquele estilo adoração, mas aquela adoração mais forte assim Pá, tipo, muita bateria, muito metal É, meu, maravilhoso o ministério dele E eu indico pra vocês o Jason Lee Jones E em quinto lugar eu selecionei, acho que a cantora mais conhecida daqui Que é a Carrie Job Eu amo as músicas dela, já faz muito tempo que eu acompanho o ministério dela E se você não conhece, meu, você tá perdendo tempo Porque é maravilhosa E a música que eu selecionei pra vocês foi a música I Am Not Alone Que eu amo Em quarto lugar eu selecionei um cantor que eu também amo Que é muito benção E eu acho que foi o primeiro cantor internacional, assim, do meio cristão Que eu conheci e comecei a acompanhar mesmo e tal É... eu nem entendia muito bem de inglês ainda Mas eu já escutava Que é o Kirk Franklin Eu selecionei a música Don't Cry Ele também é daqueles cantores que cantam com coral e tal É muito bom E eu acho que as letras dele, as músicas dele são muito profundas Muito profundas mesmo São, cara, muito fortes Então mexe muito, assim, com o nosso coração Deus fala demais E se você não conhece o Kirk Franklin Meu, conheça E a música que eu vou indicar pra vocês é essa Don't Cry O terceiro cantor que eu vou indicar pra vocês Meu E esse cantor que eu vou indicar pra vocês Meu Eu acho que eu sou a número um, assim, de fã do ministério dele Eu amo, amo, amo as músicas dele E sério, tem até um filme que eu quero indicar pra vocês Que é o filme Benson e Maldição Que é ele que faz E o cara é maravilhoso Canta muito E é muito Benson também Que é o Daytrik Hendon Se você gosta de ouvir música com muita técnica vocal Ele é o cantor certo, assim, pra você escutar Em segundo lugar, eu já falei dela aqui no canal E ela é uma cantora, assim, que eu acho que os meninos vão gostar também Mas eu acho que o ministério dela é um pouco mais direcionado pra as meninas, sabe? Como se fosse uma Marcela Thaís americana Ela canta muitas músicas, assim, que fala sobre autoestima Sobre bullying E ela tem um ministério muito forte, assim, com os adolescentes, com os jovens A voz dela é maravilhosa, o ministério dela é sensacional Que é a Brittany Colley Eu já falei dela aqui no canal Indiquei a música Walk on the Water Indiquei a música All This Time Mas hoje eu vou indicar a música Gold pra vocês E em primeiro lugar É a cantora mais De todas Sério A voz da Tasha Cobes Parece que é uma bazuca na cara do diabo Mano, ela é muito boa Eu tenho muita vontade de ir numa administração dela Ela é maravilhosa E eu vou indicar a música Break Every Chain pra vocês Pra vocês Pra vocês Que a Soraya Moraes, inclusive, fez aquela música Cadeia se quebrar Aí ela canta Break Every Chain Break Every Chain Break Every Chain Daquele jeito, sabe? Ela é bem pá mesmo E eu tenho certeza que vocês vão amar E roda aí E gente, foi isso Meu top 10 cantores internacionais Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu fiz com muito carinho Eu selecionei realmente aquilo que eu amo ouvir Aquilo que eu, sério, ouço todos os dias E nesse vídeo eu selecionei mais cantores solo mesmo Mas eu posso fazer um vídeo também pra vocês Com as bandas que eu mais escuto do meio cristão Tem muitas que são conhecidas de vocês Mas tem outras que talvez vocês não conheçam Que eu escuto E eu tenho certeza que se eu fizer Vocês vão gostar desse vídeo Então deixa aqui embaixo se vocês querem E me deixem sugestões de vídeos também Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa seu gostei Compartilha com os amigos de vocês Faz todas aquelas coisas que vocês já conhecem do YouTube E foi isso, adorei fazer esse vídeo pra vocês E um beijo Tchau, Deus abençoe Tchau, Deus abençoe Tchau, Deus abençoe